Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje com vocês a panceta perfeita Música Galera, hoje nós vamos fazer a panceta perfeita Manda aí senhor pra nós um porquinho abençoado Jesus, olha que maravilha, hein? Tá até suando, hein? Aqui ó, saco Olha, já até retiraram as tetinhas Vou jogar isso aqui lá pra pagar Abençoada da dona natividade minha sogra Galera, hoje nós vamos fazer aqui ó uma panceta e eu garanto pra vocês a panceta perfeita um couro extremamente pururuca Tem muita panceta aí na internet dos meus amigos mas eu vou fazer a panceta perfeita hoje, beleza? Ó, o processo aqui vai ser assim ó você precisa pegar uma faca de pontinha bem fininha pegou aí champs ó, pontinha bem fininha e você vai fazer aqui ó furinhos no couro da panceta você limita assim ó com o dedo pra não afundar muito e vai fazendo os furinhos em toda a extensão só no couro, tá? pra afundar o mínimo possível aqui nós não queremos atravessar carne aí pessoal, se liga ó ela vai ficar toda furadinha assim ó quanto mais furo você fizer melhor, tá? pode furar o máximo e vai fazendo esses furos assim, tá? deixar bem furado por que que a gente vai deixar bem furado? porque o calor atravessa o couro penetre aqui ó nessa gordurinha que tem aqui ó e consiga assar melhor aqui pessoal o processo aqui pra essa panceta ficar legal é um pouco longo nós furamos ele aqui tá? toda a extensão do couro depois disso você vai pegar aqui ó um potinho como esse daqui uma gamela um prato grande o que você quiser e vai colocar mais ou menos um centímetro de cachaça ou pode ser até mesmo o álcool, tá? não tem problema nenhum o álcool não é químico você pode colocar o álcool 96 se você achar lá aquele mais forte melhor ainda você vai colocar com a pele para baixo e deixar ele por 12 horas desta forma aqui com a pele para baixo um centímetro é pra pegar só no couro tá? meio centímetro enfim 12 horas depois você vai tirar ele da bandeja depois que você tirar da bacia você vai pegar um guardanapo e secar deixar ele bem sequinho aí você vai colocar uma camada de sal inteira aqui forrar ela mesmo assim ó um centímetro de sal e aí você vai voltar ela para a geladeira desta forma aqui ó certo? agora com a pele para cima e uma crostinha de sal cobrindo toda a extensão da pele aí você deixou o dia inteiro na cachaça depois você deixou a noite inteira no sal depois você vai acordar de manhã vai retirar sua panceta lá vai raspar todo o sal você vai ver que a carne vai ficar bem vermelhona assim ó de ressecado porque o que nós queremos é tirar os líquidos existentes nessa pele nós queremos secar essa pele então você vai ver que ela vai estar vermelha de queimado do sal e também do frio da geladeira depois disso de manhã você tira o sal e volta ele novamente para a geladeira deste jeito tá? sem sal sem nada porque sabe quando você esquece um pote de margarina ou de manteiga aberta na geladeira ele não cria uma camadinha ali em cima é porque o frio da geladeira lá com baixíssima umidade queima aquela manteiga e ela fica com aquela coloração então nós vamos fazer mais esse processo para ressecar ao máximo essa pele tá? e aí você fez esse terceiro processo tá pronto para ir para a churrasqueira aí eu vou pegar a que eu já deixei nesse processo aqui ó certo? o que que eu fiz depois de de que passou esses três processos vejam só o que que nós fizemos vamos recapitular aqui lá um centímetro meio centímetro de cachaça ou álcool no fundo de uma bacia dessa 12 horas depois 12 horas com sal na pele com a pele virada para cima e o sal aqui certo? depois de manhã você pegou tirou todo o sal da sua panceta deixou ela limpinha e só deixou ela na geladeira assim para secar mais um pouco tá? e depois disso daí você vem e besunta a manteiga nela todinha desta forma aqui ó que nós fizemos aqui já está até ressecada a pele nas laterais tá? porque a manteiga aqui além de dar sabor ela vai ajudar na hora que a gente virar essa pele para baixo vai funcionar como se a gente estivesse colocando ela no óleo quente e vai ajudar a explodir a casca lá estourar a pele e ficar bem ururu beleza? então o processo de preparação é esse se você quer um churrasco sensacional uma panceta sensacional você não vai fazer isso assim indo lá comprando no açougue e vindo na mesma hora fazer vai comer uma panceta legal? vai mas não a panceta perfeita do Rufão não é não James? é aí desse jeito aqui nós vamos levar o andar de cima da churrasqueira com a carne para baixo por uma hora beleza? vamos lá agora vamos colocar nossa panceta aqui no andar de cima você contar 15 segundos com a mão aqui em cima 60 centímetros da brasa por uma hora eu vou colocar aqui nessa grelha porque depois vai me facilitar para eu virar ela aqui quando eu precisar beleza? segura aí quando tiver com uma horinha aqui eu volto valeu? tamo junto! enquanto está nossa panceta lá no andar de cima lentinho cozinhando lentamente a carne lá quero falar para você lá no nosso Instagram que está acontecendo um sorteio espetacular uma faca da churrasking de 8 polegadas aço japonês 440 aparência de aço damasco e uma tábua da NS tábuas de peroba rosa e 100 reais em dinheiro você não pode ficar fora dessa promoção vai até o dia 6 do 2 não perca outra coisa pessoal quem ainda não é inscrito no nosso canal por favor se inscreve aí deixa um like deixa um comentário indica para todo mundo até para o seu inimigo até para a sua sogra aquela abençoada igual a minha manda para todo mundo aí compartilha nosso vídeo assiste o vídeo inteiro porque a gente precisa muito aumentar o número de horas assistida no nosso no nosso canal outra coisa vai lá no nosso Tik Tok Rufus Grill estamos bombando lá 40k receita do dia a dia sempre estamos postando lá no nosso Instagram também tem receita do dia a dia que não tem no canal e nós temos um grupo de churrasco lá no Facebook Rufus Grill que tem nossa página também no Facebook você quer ter uma faca dessa daqui essa daqui a Palácios Aço Damasco Churrasking essa daqui é top um aço duro um fio muito resistente e preciso você que é churrasqueiro você que é cozinheiro seja profissional ou amador precisa ter uma faca dessa e acompanhando meu canal você vai lá e digita no site deles Rufus 12 e ganha 12% de desconto nessa faca beleza? tamo junto valeu? rapaziada deixei nossa panceta uma hora com a carne pra baixo virei deixei meia hora e agora nós vamos fazer assim eu vou descer a grelha aqui por isso que eu gosto de deixar nessa grelinha que agora eu coloco lá perto do fogo vocês vão ouvir os estralos começam a dar vai controlando o fogo aqui mas ela precisa de muito calor nesse momento ó os estralinhos ó começa por urucar olha aí aqui só precisa controlar pra ela não queimar você não pode deixar lá em cima da chama vai puxando pro ladinho na hora que ela estiver prontinha aí eu já volto com vocês e mostro como que ficou valeu galera tamo junto 5 minutinhos nossa panceta aqui olha lá pele que top e agora vamos levar lá pra tábua valeu bom nossa panceta já descansou aqui 5 minutinhos isso é importante pessoal pra todo o processo pra gente conseguir cortar e conseguir manusear e também pra terminar ó de dar essa pururuca ó ó agora vamos aqui ó pra cortar sempre melhor a faca de pão ó ó ó serrote eita maravilha ó a fumacinha saindo pegou aí champs nessa câmera aí olha só ó a suculência ó perdemos nada de líquido aqui ó olha a grossura da casca da pele né ficou espetacular tá pegando aí champs certinho bem quadradinho rapaziada como eu já fiz no vídeo lá da panceta na airfryer eu gosto de fazer aqui um sashimizinho de limão que acompanha as nossas pancetas sempre aqui é diferente de você colocar o limão em cima porque ele explode na boca na hora que você mastiga junto com a panceta é uma explosão de sabores é diferente ó você precisa ter uma faca afiada de preferência uma palácio churrasquinho de espetáculo vem aqui ó que faz seu sashimizinho aqui ó de leve ó vai tá pegando empadradinho nessa câmera aí ó sashimi de limão pra acompanhar a panceta certo? vou dar mais um corte nela aqui ó ó rock rock ó pode ver que ficou bem moreninha aqui a carne ó essa parte que é mais a gordurinha também tá legal e vamos dar um cortezinho aqui ó aqui pessoal você pega assim ó panceta certo? vem aqui no seu sashimi de limão põe em cima desta forma aqui ó ó nossa a boca tá encheu de água hum espetáculo só esquecemos do que? do sal caramba mas impressionante você sabe inclusive deixa eu falar uma coisa aqui vocês sabiam que a carne em si já é um pouco salgada por conta da alimentação que os animais recebem já tem a gente quando soa não tem sal por conta da alimentação então com os animais funcionam da mesma inclusive sal faz parte da dieta dos animais certo? vamos jogar um salzinho aqui ó esse aqui não é o sal grosso hein galera esse aqui é o sal triturado hum hum eu vou fazer aqui ó uma coisa absurda mas eu vou tirar essa casquinha aqui ó pra vocês verem ó se liga ó tá pegando aí? tá bem quadradinho? ó é que eu tô sem a lapela essa casca ficou dura parece uma bolacha de água e sal por isso que eu falo que é a panceta perfeita cocção lenta cozinhou bem a carne lá em cima certo? assou lentamente e a casquinha crocante ó ó não tem nem um pontinho daqueles ó que fica cru nem em volta ó 100% ururuca beleza rapaziada? ó por favor me segue aí nas redes sociais vai acompanhando a gente no instagram no tiktok youtube facebook porque sempre tem coisa nova não esquece da nossa promoção lá no instagram beleza? faltou alguma coisa aí? tamo junto galera quero só falar uma coisa deixa o like assiste o vídeo inteiro que nós estamos precisando e outra coisa que eu quero homenagear aqui meu filho João meu filho Isaac minha esposa meu filho Davi que eu tô aqui na frente das câmeras gravando mas se não fosse por eles nada disso aqui aconteceria então com o esforço conjunto da minha família a gente tenta levar o melhor conteúdo pra vocês tá bom? Deus abençoe um beijo do Gordo uma salva de palmas aí pros nossos seguidores pra vocês valeu tamo junto